Música Chegou o ar no ambias, o primeiro ventilador que também é repelente Mãe, você põe aqui e dali, pra onde vão os mosquitos? Eu vou bem mamãe, voltei para os teus braços Eu vou bem mamãe, não sei o que vai usar E se todo o Brasil usar, pra onde vão os mosquitos? Calma, tudo de cada vez, cuidado com o carimbo Ar no ambiante, o conforto entra, os mosquitos saem Música Agora chega de aranha, né? Já pra cama Papé de máscara do aranha, porque um super-herói tem que estar sempre pronto Vô, papai não usa esse merda? Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos a tua idade Eram tempos difíceis aqueles Música 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 Ei Eu acho que estão precisando de um bom ajudo Ajudante nesta loja Música Música Um ano depois, meu pai perguntou ao dono da loja se esse ano também iria contratar um Papai Noel Papai Noel Mas eu nunca contratei o Papai Noel Música Oi amiga Como você tá? Eu também E a Rê? Ai, a última que eu soube da Rê Ela fez um escândalo com o namorado Não acredito Você me contou isso A Carlinha Ah, me ligou Você acha que é o que? Silicone Só pode ser silicone O que? O que? Música 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 Olímpicos Olímpicos Então toda vez que você substituir é de sempre Por sol Garçom É ponto É ponto É ponto É ponto Solta a cerveja no ponto Vamos aí Agora A A de sempre A de sempre É ponto Solta a cerveja no ponto Solta a cerveja no ponto O sabor O colarinho É no ponto Então pedir o sol é o que? É ponto Essa galera vem toda pro bar É ponto A mulherada em câmera lenta É ponto Ser amigo do garçom É ponto Todo mundo de olho no jogo da Argentina, mané Argentinais Solta a cerveja no ponto Vamos aí Win Win A galera com moderação Márcio no ponto Essa é a sede da Amigos S.A. A central de amigos que a Bavária acaba de fundar para ajudar você Aqui você encontra amigos de todos os tipos Para todas as horas Amigos do peito Esses são os nossos escritórios Vocês precisam de amigos fanáticos por micaretas De animação, hein? Ninguém me ouve E amigos para rir de piada ruim Aqui As incríveis amigas que saem de portos animam qualquer ambiente Nessa outra sala Os amigos do Blaze Amigos que... Começou Nosso primeiro chamado A partir de agora você é a nossa missão Bavária A cerveja da Amigos S.A. Sabor em comunicação Nova linha Batavo Pencilite O máximo em bem-estar Com zero de gordura E zero adição de açúcar Viva leve Pencilite Batavo De um bem com você Gatos são mal-humorados Não são companheiros São bichos muito varados E não estão nem aí pra você Do mesmo jeito que você não está nem aí pra ele Quem realmente entende de gatos Sabe que Trikat é o alimento ideal para este amigo, companheiro e brincalhão Que você conhece bem Trikat é coisa de amigo Tchau 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 Tchau